O cara já sabe que sou eu, mano. Como é que o cara já sabe que sou eu, mano? Como é que o cara já sabe que sou eu, mano? Me ajuda aí, mano. Aô, ó. Como é que o cara já sabe que sou eu, velho? O bagulho vai ficar cheio de vocês agora. Cigão, esse é o 9, eu acho que é o novo crime, tá? Ah, show! E agora eu ganhei o bicho. 4x3, 4x3. Tá louco, 4x3, não dá pra ver, porra nenhuma. Eu também não gosto não, mano. Eu tô jogando 3x2. Guys, reforça aqui o paredão. Vou reforçar as duas do... Ah, mas aí eu tô metendo as castles. Vários castles aqui, mano. Recarregar. Qual paredão, Zinho? Qual paredão, Ritch? Já reforçou já. Já reforçou já. Já reforçou já. Já reforçou já. Valeu, obrigado por nada. Vou bater só para o cara. Vou bater só para o cara. Estou recarregando. Não, tá todo mundo por aí. Eu vou bater solar aqui. Faz isso. Tem mais tipo solar não. Quebrou janela para a Lua aqui. Vai em cima. Está no telhado e na direita aqui, ó. Papo retaço, mano. Estou sendo visto pelo scanner, mano. Pela Scania? Não, não tem nada. Peguei dois. Ó, teto do banheiro. Ai, janela falou, velho. Engraçado. Ah, já tenho dentro da biblioteca. Entrou, entrou mais um, entrou mais um. Boa. Ai, tem um cara em baixo. Janela falou, janela falou, guys. Estou cego. Não, 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 não. Dele do banheiro, já. Dele do banheiro. Estou cego para... Falando missão, aliados neutralizados. Ele já tinha que estar no banheiro. Dele do banheiro da câmera ali, palmo. Não, então, a hora que eu morri, eu rodei a câmera ao contrário, tá ligado? Aí tu morreu, não deu timing. 4x3, guys. Estou no 4x3 e 84 de fob. Nossa. Só 304, 5x3, 7x3. Essas são as causas. Só nessa, diga um. Estou estando aqui. Tem drone aqui dentro do barco. Quero ver o drone dentro do barco, guys. E se eu voltar, tipo, o Exilac do... Onde você está? Não dá? 10 segundos e contando. Não vou, você. Eu acho que... Eu acho que foi fechado. Vou jogar com, tipo, Exilac. Ah, ele vai dar uma melhoradinha. Melhora, melhora. É, vai dar uma melhoradinha, mas é, tipo... Vai pra 100 de ping ali. Vai tirar só o restinho de ping que dá. De qualquer jeito, eles fazem viagem de servidor, né? Então não adianta. Tem que ficar de cara de animal aí, o Shaq Shaq. Shaq, mate. Shaq, mate. Como é que é que ele... Shaq, 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 Shaq. Ah, guys. Eu não sei quem for essa porra do alçapão em cima. Aí não que... Porra, reforcei atrás de tudo aqui, velho. Vamos aí, galera. Tem escada de animal, tá? Não tem nada, por enquanto. Tem garage dois, pichito? Não, não. Não tem nada, por enquanto. Guys, entrou mezzanino, mezzanino. Mezzanino já tem em cima full. Peguei escada de animal. Tá de sacada. Consegui, mas... Não entendi. Ah, não é possível, mano. Santo, você não bota esse chute. Aonde, papai? Tá, ó. Frente do termo de animal. Foto 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 do termo de animal. Eu olho principal, guys, tá? Principal é minha. Não vendo o principal. Eu tô olhando as costas aqui. Trencheira. Tô com C4 para o plant, guys, também. Eu tenho também. Plantando C4. Tá vindo de osa, tá? Osa? Tá. Olha o principal para mim, SIG. Olha, SIG. Olha, SIG. Olha o principal para mim, SIG. Ficou aí. Tô olhando o principal, tô olhando o principal. Tá, perfeito. O plant é meu, galera, tá? Toma. Peguei o principal. Mais um, mais um, mais um, SIG. A Sofia. Mais um. Um principal, um termo de mercado, guys. Tem tudo rotante aqui já no, no, na escada animal, tá? Não dá pra subir a escada animal. Tem Claymore aqui no mezzanino, então... Dá pra subir a escada garage 2 aqui? Um principal. Peguei o termite. Ó, o principal é um termiteado, guys. Dá pra subir o portal. O portal é nóis, guys. Então vou lá. Pode subir, pode subir o portal. Bate no escada principal. Bate no escada principal. Peguei a outra. Principal, principal, guys. Principal, de certeza. Boa, SIG. Os sinais. Principal, principal, principal. É, deitar o principal. O que é que eu fiz? Vai pular a janela, vai pular a janela. Pode ter pulado. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Boa, guys. Boa, SIG. Boa, SIG. Os sinais são aliados. Boa, SIG. Os sinais são aliados. Boa, Kauaí. Boa, SIG. Eu tô copiando o Nesk nesse FOVzinho aí, guys. Mas é bom, mas é bom mesmo. 4x3, 84, legal. Quanto aqui tá usando? 4x3, 84. Ah, eu tô com a mesma. Também. Então. Mantenha a área. Boa, boa, boa. Eu tentei, não consegui não, velho. Não chocou a mesma, 4x3. Cuidado de melude, velho. Mano, eu vou meter castle no piano e no palu ali, tá? Porra. No piano? É, aqui na janela do palu ali, no palu ali, na janela do palu. Mora, mano. E vai faltar um. Quer algum específico, Hit? Cuidado, faz o banheiro. Peguei o drone embaixo. Banheiro? Vou fazer. Tô caçando o drone, guys. Peguei o teu drone aqui embaixo. Eu também. Tem um drone fora na biblioteca, guys. Fica escada animal. Não, bota escada animal à câmera e você fica aqui com a DS. Escada animal aqui? Isso. Bota aí no lugar que vai abaixo aqui, ó. Lá podia ali, assim, ó. No ping 1. Tá. Mas você não pinguei, guys. Vou deixar que eu fico com a DS. Fica escada animal aí. Não vi ninguém, não vi você. Fui embora. Quebraram o palu. A janela do palu, achei, hein? A janela do palu, eu vou picar. Vou subir ele, mano. A janela do palu, tá me caçando aqui, mano. A janela do palu. A janela do palu. A janela do palu, tem que levar aqui embaixo. Vou picar a janela do palu, guys. Pode picar. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah! A janela do palu. Eu não sabia que estava disposto a falar. Também não, viado. Não escutei, véi. Tomei um tiro, mano. A janela do palu, a janela do palu. A janela do palu. A janela do palu, a janela do palu, a janela do palu. A janela do palu, a janela do palu, a janela do palu, a janela do palu. A janela do palu, a janela do palu. A janela do palu, a janela do palu. A janela do palu. A janela do palu. A janela do palu. Principal, principal. Não, não, não. Geração, seu, seu. Seu, seu, seu. Ih, rapaz. Que pariu de aqui, bando. Sai perdida, guys. Sai perdida, tá? Vamos lá. Que beleza, Ritão. Caralho, que akibim, hein? Para, Ney! Vê se tem em cima, é em cima, guys, não sei. É. Pelo que você passou o drone ali embaixo, acho que não é não. Embaixo não. Embaixo, no caso, né? É. Deve ser em cima. Ô, Shawn, eu vou deixar meu drone aqui, vou tentar fazer aquele round que eu sempre faço na primeira aqui. Tudo bem, é principal. Ô, Ritão. Papo 10. Nasce aqui, nasce aqui em montanha. Nasce montanha aqui comigo. E entra, entra rapidinho no troféu aqui. Vem, 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 vem. Vambora. Quem manda? Cinco segundos. Entra no portal já, irmão. Nossa, o cara tá no troféooou! Entra não. Segura aí. Pique, pique, pique. Pique no canto da janela aqui em cima. Pega lá, pega lá. Ah, é o cara do troféu picando. Boa. Desceu. Que perigoso, gado. Tá subindo o solário, subiu o solário de volta. Tá. Quebra essa janela aí. Boa, boa. No seu drone? Tem um cara no principal, pai. O Laser. Ele pegou o seu drone. Embaixo ou em cima? Então, segura o cadinho. Segura o cadinho só. Tô contigo, Zigão. Vem, papai, vem. Tem um aramezinho aqui. Tem as horas de portal, Zigão. Ah, tá só as horas de portal mesmo. Nossa. Boa aí, cara. Peguei um. Vai lá, ele. Dominei a escada principal aqui, guys. Então, calma aí. Eu tô sem drone, velho. Eu tô sem drone, velho. Eu vou fazer segundo, Zigão. Alguém consegue dronar dentro da biblioteca pra mim? Oh. Portal. Matei. Não é nóis. Falta um mês para nascer. O quarto já tá pronto. Lyle. Abaixo. Tinha subi... Tinha subi o celular. Ah, no Coruja. Coruja, não é? Demorou. Aham, Coruja. Eu não sei o que é isso, não. Pega, pega, pega o celular. Pega o celular. Ah, você já... Escode, você já tá. Não, eu tô vaneiro, guys. Ninguém vaneiro. Ah, sabe? No piano, daí tem aí, guys. Matei. Boa, era ela. Boa. Bom, abriu até mais tava, viu? Pala. Não é possível. Animal, animal, guys. Guys, animal e piano, guys. Animal e piano, tá? Travado, gravado. Peguei close. Embaixo, guys. Embaixo. Embaixo, cozinha, guys. Cozinha. Só clicar, só clicar. Só clicar, só clicar. Clica no concreto. Cima na cama. Cima na cama, se quiser. Cima na cama. Embaixo, cozinha, com a Solis. Embaixo, tá embaixo, guys. Solis, Solani. Principal é minha, tá? Calum e os botes. Estão pronto. Eu tenho a casa principal, guys. Ele está embaixo. Desativador pronto. Boa, guys. Boa, guys. Boa, guys. Ele sempre dá bom, irmão. Foi o timing da palavra. Hã? Tirei a cara da animal pra abrir o termoitavo, ele subiu e matou você. Ah, tá suado. Essas abelhas, quando você encosta nela, você fica explotado. Entende? Boa. Guys, na escala principal em si não tinha nada, né? Nem arame. Vou tentar fazer uma play aqui rapidinho, guys. Eu acho que eu preciso uma brecha pra abrir aqui na frente de cozinha. Peixão, tem drone lá no mezanino? Que daí eu já entro no mezanino a milhão. Ah, mezanino? Eu tô com drone, eu tô com drone. Estou recarregando. Drone, tem escada animal. Tem alguma calma, Peixão? Deixa ver. Preparando demolição pesada. Eu tô... Eu já não vou conduz. Já não vou conduz. Já viram meu drone principal, irmão. Com o mezanino cima. Consegui quebrar a frente com o c... O cara botou o bandit mó pra cara. O cara dentro do bar. Dentro do bar. Meluz dentro do bar, guys. Vieram, não tem ninguém. Deixa eu... Deixa eu olhar o kit. Ai... Desceu, desceu o kitão. Principal, principal. Escada principal. Ibar, Ibar. Meluz Ibar. Vou dentro do kitão. Não tem ninguém. O cara está no bar. O bandit está no bar. É. E o outro cara não sei. Mano, vamos comer esse bomb. Vamos comer esse bomb. Tem ninguém em bomb, guys. Vamos comer esse bomb. Tem cozinha aberta aqui na frente. Ó, cabeu o principal. No ping 2. Tá em cima da principal. Ó, não tem ninguém em escada animal, mano. Ai... Nossa. Agora vai. Não tem problema. Não tem problema. Olha aí. Ai... Corredor Luz, guys. Corredor Luz. Corredor Luz. Filho do bar pra Corredor Luz, véi. Tem cara acima, irmão. Tem certeza que vai desceportar. Cuidado. Olha meu drone aqui, guys. Qual que é o drone? Meu drone tá animal. Tô olhando, azul. Tô olhando, azul. Tô olhando. Tô olhando. Olha as costas, olha as costas. Tá, a costa da minha. Azul é a gente. Azul é a gente, guys. Aqui é costa. Principal, principal. Principal, principal. Dando baixar, tirar o principal. Azul, azul, azul. Azul é minha. Azul, azul. Azul, azul. Porta azul, porta azul, porta azul. Tô avançando. Peguei azul. Boa, guys. Boa, guys. Vamos, galera. Excelente, hein? Tô sentindo que a gente já fez um bom. O cara botou o Bandit tanto pra direita que eu consegui atirar do Halim, véi. Meu Deus. Não, peguei pelo Halim, véi. Olha a risada maléfica do Zinho. Eu falei, eu vou botar o c*** aí na reta ali, ó. Quê? É ruim, hein? Pô, galera. Tranquilo, meu time. Começamos bem, pô. Gravura pro Petit, tá tranquilo? É. É. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.